Oi gente! Vou colocar vocês aqui Terminei de fazer um ao vivo lá pra vocês Tô aqui, tô indo lá na casa da minha mãe Vou pegar coberta, escola de dente, pijama, por quê? Vamos dormir aqui na nossa casa Tá no final de tudo Falta pouquíssimas coisas assim pra gente mudar realmente Trazer todas as nossas coisas E morar definitivamente na nossa casa Porque por enquanto a gente vai comer lá na casa da minha mãe ainda Mais dormir, já tá dando pra gente dormir Então por que não, né? Então como o Miguel tava entertido lá brincando Então eu vou lá rapidinho, o Osmar fica ali com ele Tá chovendo muito hoje E vamos ver como vai ser a nossa primeira noite na casa nova Vamos ver como o Miguel vai reagir E eu tava conversando com vocês Eu quero muito ver como que vai ser a reação dele Acordar estando na casa nova Cheguei Você tá guardando a bagunça? Olha quem tá aqui A Tinha Ai, ai, ai Você vai dormir na sua caminha? Trator, trator Trator Trator, trator É grande É grande? É grande Ó, Tinha E aí eu trouxe só a Tinha Porque como eu fui sozinha Eu não ia dar conta, né Tinha? Amanhã a gente traz seus irmãos Tá bom? Ô, me dá pra bagunça Para de pular que você acabou de comer É, Tinha Ah, não vai pular não Você acabou de comer E a minha mãe mandou um pedaço de bolo Ela mandou um pedaço pra mim Porque o Osmar não gosta de bolo de pêssego E olha só quem comeu E tirou o pêssego Ah, o Miguel Aham Tirar o pêssego É o controle A mamãe virou uma pista? Quem tá tomando o primeiro banho na casa nova? E aí, meu amor? O sabão Você lembra da música do sabão? É lavar o meu coração Vamos sair? Quem lembra dessa cena? A mamãe não aguenta mais segurar você Ai, meu Deus do céu Iêêêêêêêêêêêêêêêêêê Olha só a cama Olha, olha isso Tá de roupão Opa Oi Oi Papai tá apertando a cama do Miguel Tentando voltar Na sua rotina normal Aí o Osmar tá lá com ele agora Ele sempre come alguma coisa antes de dormir Então o Osmar tá lá dando pra ele Bolachinha com leite Ele adora Como a gente vinha aqui às vezes Ele vinha só pra brincar Ele ainda tá achando que é tudo brincadeira Que ele tá aqui pra brincar Então acho que a gente vai demorar um pouquinho Pra entrar na rotina mesmo Mas ele tá muito, muito feliz De estar aqui Mas por ele acompanhar todo esse processo Acho que ele tá entendendo um pouquinho mais Que agora aqui é a nossa casinha Que é aqui que a gente vai dormir todos os dias agora E eu acho que eu não tenho palavras assim Pra dizer pra vocês o quanto eu sou grata Eu não me canso de falar isso Porque realmente é verdade E poder estar compartilhando todos esses momentos com vocês Me faz ver o quanto vocês são muito importantes pra mim E cada comentário de vocês é o que me fortalece Eu tava lendo agora uma mensagem linda De uma pessoa que tava em depressão E ela falou Vanessa Posta vídeo Porque os seus vídeos é o que me deixa feliz E aí eu fiquei com isso na cabeça E aí eu comecei a ver o quanto A gente consegue transformar o dia de uma pessoa Com um simples bom dia Um simples oi E eu não tô dizendo só por mim Mas por você O quanto você também faz a diferença na vida de outra pessoa Eu ainda tô sem acreditar que vai ser a nossa primeira noite aqui na casa A hora que eu fui buscar as coisas lá em casa A minha mãe me abraçou E falou assim Ah, é sua primeira noite na casa nova Que Deus te abençoe E aí, sabe quando a ficha vai caindo? Por mais que falte ainda algumas coisinhas Alguns detalhes Até o negocinho de girar lá O chuveiro Nesse momento não importa O que importa é que a gente tá aqui dentro Quando eu paro pra pensar Começa a passar um filme na minha cabeça De tudo Da primeira vez que a gente veio ver essa casa Da primeira vez que a gente entrou aqui A nossa foto na escada Quando a gente assinou o contrato Que a gente veio aqui E tá aqui com a Tinha Né, Tita? Você tá feliz também? O único sentimento que eu sinto agora é de gratidão E esse sentimento é o que transforma a gente Bom dia O Miguel ainda tá dormindo E aí eu tô aqui na porta olhando Que eles estavam mexendo aqui hoje de manhã Ainda bem que parou de chover Aí eles estão mexendo aqui Aí eles estão mexendo aqui E aí vamos fazer um cafezinho Eu trouxe a cafeteira O Osmar foi lá no mercado comprar café Tá por cima da cadeira? Eu não vou ter outro lugar, gente Se você não tem mesa Faça da sua cadeira uma mesa Tô esperando o Miguel acordar Porque hoje tem escolinha Como foi sua noite, amor? Você acordou e foi pra cama do Miguel? O Miguel estranhou bastante aqui Primeiro ele não quis dormir na caminha dele Trouxe ele pra nossa cama E aí ele veio a Tinha Aí ele chamava a Tinha Aí ele dormiu O Osmar levou ele pro quarto dele Aí chegou uma certa hora Ele acordou E o Osmar foi E deitou no quarto dele Vocês me perguntaram Mas se ele ia acordar E descer a escada O Osmar colocou uma escadinha aqui Olha quem acordou Olha o que o papai trouxe pra você Pãozinho Bolinho Você vai tomar café da manhã na cama É o sapinho que vai tomar café? Quem vai na escola? Acabei de deixar o Miguel aqui na escola E eu vou contar pra vocês um pouquinho De como foi toda essa experiência Essa nova fase do Miguel E o porquê que eu decidi Colocar ele na escolinha agora Com dois anos E quase cinco meses E aí vai no vídeo de amanhã pra vocês E é isso Essa foi nossa primeira noite na casa nova E a gente tá muito feliz Ainda tem muita coisa Pra gente se adaptar Comenta aqui embaixo quais vídeos Vocês querem ver aqui no canal Agora que a casa já tá quase pronta Que a gente já tá lá dormindo Um beijo E até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí